conhecer mais profundamente essas almas artísticas aqui que estão entre nós e que contam as nossas histórias e mostram aqui novos olhares e olhares também tradicionais da nossa chapada tão querida e amada eu sou Guilherme Machovec, eu sou superintendente de cultura de Alto Paraíso e fui convidado aqui pela Casa Cavaleiro de Jorge, pela queridíssima Ana aqui e Juliano a juntar esse pessoal aqui e tentar organizar pra gente conversar eu vou convidar aqui primeiro pra fazer essa mediação aqui a Simbaline nossa grande maestrina aqui que vai falar um pouquinho dos autores aqui da chapada e vai dirigir a nossa roda aqui junto comigo Simbaline Boa tarde a todos é um prazer estar nessa roda literária ainda mais num lugar bonito como São Jorge, no primeiro encontro literário que está sendo uma surpresa boa a gente está vivendo momentos lindíssimos aqui conhecendo esses autores de várias partes do Brasil são artísticas, contadores de histórias então nós estamos encantados com o que está acontecendo nesse evento quero agradecer a produção do evento por nos convidar, por acreditar no nosso trabalho há 12 anos eu estou aqui nesse encontro escrevendo as crônicas desse evento a convite do Juliano um trabalho de confiança porque eu não sou jornalista, nem contadora de causas eu sou uma pessoa que gosta de escrever simplesmente então a gente se tornou uma família e nesse evento de escritores eu estou me sentindo muito em casa vendo esses repentistas, esses cantores, esses contadores de histórias está sendo lindo, gente, não tem como expressar e o momento de hoje eu acredito que vai ser único conhecer os autores da Chapada alguns eu já conheço, outros não muita maravilha junto aqui e como nós somos muitos, parece que um número bem maior então a gente não vai poder demorar para cada um falar um pouquinho da sua história e cumprimentar a todos dizer que estejam à vontade o Willi vai medir o tempo por causa da chuva a gente não vai poder falar muito mas depois nos bastidores aí a gente vai bater papo e convidar cada um para se apresentar falar um pouco da sua história cada um vem aqui na frente a primeira pessoa que eu vou chamar é uma grande amiga que eu admiro ela muito uma mulher sábia que anda aí no meio do povo como se fosse a mulher mais simples mas ela é uma sábia, uma grande escritora que é a minha amiga Marise Barbosa vem cá logo, dona Marise não, eu falo daqui socorro, eu quero estar na roda eles que pediram eles que pediram para ir na frente assim para todo mundo não, nós nós estamos nos vendo, né? é eu prefiro falar daqui está um pouquinho mais perto do microfone Marise, eu acho eu prefiro falar daqui olha, eu agradeço muito a puxar essa crise de Civaline que é uma querida queria saber quantos minutos eu tenho eu não tenho uma escrita ficcional não todas as coisas que eu odeio fazendo são etnografias são pesquisas são falas são contatos com os lugares por onde eu ando e com as pessoas com quem eu identifico que está a vida então é a coisa mais recente que eu fiz tem três anos então eu não sou uma pessoa que está na produção constante é isso é o que eu trouxe aqui hoje posso um pouco falar depois das outras coisas que eu já fiz mas é a coisa que se relaciona diretamente com a Chapada é esse trabalho o que é infância escaluga isso aqui surgiu porque eu tive professora lá na UNB na licenciatura de educação do campo e por várias razões levei brincadeiras sim, eu tive professora eu levei brincadeiras para que fossem brincadeiras musicais e ritmadas para que fossem um instrumento para eles em sala de aula e quando eu percebi que nós tínhamos as mesmas brincadeiras o repertório era comum não é possível uma experiência de vida tão diferente porque a maioria a licenciatura de educação do campo é uma licenciatura que forma professores quilombolas e assentados e tamanha e principalmente entre os quilombolas não era possível que eu vindo de outros lugares eu sou roiana de nascimento filha de nordestinos e não é possível que a gente tivesse a mesma o mesmo repertório algo aconteceu oi voltou? então comecei uma pesquisa comecei depois um processo todo longo e esse aqui é o resultado dessa pesquisa onde eu me coloquei como curadora porque os textos não são meus o texto que organiza essa colitânea esse trabalho ele sim é um texto que apresenta as razões onde eu discuti o que é oralidade e é uma coisa que eu tenho me dedicado ao longo do tempo então oralidade não como um lugar do não letramento não é isso é outro modo de viver e compreender o mundo que tem o corpo como lugar tem uma cosmovisão que inclui a relação com o tempo que inclui a relação com a terra uma coisa de grande profundidade e que eu pude reconhecer e identificar isso entre os calungas a partir desse trabalho não foi só a partir desse trabalho mas esse trabalho trouxe isso então é um é um trabalho que começa o que é o que é tem a ver com a o fato de que uma das brincadeiras uma coisa muito inteligente que propõe adivinhas para quem compartilha o universo então eu só sei o que é o que é que passa dentro do reino morre o pé é um podrinho dentro da barriga da égua então eu preciso compartilhar aquele universo para poder compreender aquilo então aí as noções de pertencimento e tudo isso fica muito evidente nesse trabalho e então ele começa com uma parteira e eu ela falou falou um pouco sobre o processo do parto e eu perguntei a ela sim mas pariu nasceu como é que faz para criar educar é o que olha e ela foi uma coisa muito linda eu quero aproveitar fazer divulgação que tem um eu não tenho exemplares eu só tenho quatro exemplares esse aqui talvez um sordilhar ou sei lá eu gostaria de deixar com alguém de alguma maneira mas quero dizer que isso tem faz parte desse trabalho um canal youtube com o mesmo nome o que é o que é infância escalunga com pequenos vídeos lá tem 35 eu acho pequenos vídeos falando dessas experiências são entrevistas com essas pessoas para saber sobre as brincadeiras e foi muito interessante porque os modos de falar que são desenvolvidos ali que estão conectados perfeitamente com a conexão com a compreensão do mundo que eles têm então tem um glossário aqui no final para que a gente que não está iniciado nesse coisa possa compartilhar também mas que mais sim esse então um dos um dos o livro tem histórias cantadas e cantigas tem um cd que acompanha ai soltou um cd que acompanha aqui e as outras mais imagens de som estão no canal youtube e aqui estou fechando é fechou uma raciocínica só cadê cadê poxa tá bom foi interrompida muito bom agora eu queria convidar uma moça bonita Lívia Galvão Machado é uma poetisa que escreve sobre cerrado e conscientização negra gostaria muito que você falasse para nós tome seu trabalho um pouco desse seu universo poético né do cerrado e da conscientização negra boa tarde a todos é é um prazer estar aqui eu nasci em Minas Gerais mas eu cresci ali em alto paraíso então eu tenho essa atenção nessa terra e a minha mãe é poetisa e ela é uma grande inspiração para mim e eu escrevo poesias desde que eu sou criança e é uma inspiração que sempre fluiu toda a vida de forma espontânea e eu vou escrevendo às vezes eu publico não tenho um livro de poesias é um sonho eu quero escrever um livro de poesia e como eu sou poetisa então eu quero falar pelo menos né declamar um poema não que eu tenha assim o hábito de declamar muito eu vou ter que ler porque eu não vou lembrar assim de cabeça mas eu vou eu tinha separado dois poemas um é sobre a consciência negra e o outro é sobre o cerrado mesmo mas eu vou eu vou ler o primeiro sobre a consciência negra uma mão preta uma semente o mundo o pertencer um caminho um conto de orixá um ângulo libertador de se percorrer a própria história um ato de amor um ato de quem não se importa com a cor no peito ainda dói a saudade que pertence a outros reinos diferente do universo branco um canto um ponto tão vivo como a pele do tambor um ato de se amar libertador e quem não transcende os preconceitos impostos pela própria ignorância jamais reconhecerá tão lindas asas e o algoz preso ficará em suas sombras no qual quem se libertou preto sim seguirá o seu caminho em paz interior aí tem um último assim porque tem vários sobre o cerrado aí eu vou vou declamar um que é o mais curtinho assim pequenininho aí fica mais rápido as vezes vão-se os destinos que pareciam ser escritos e ficam-se nas flores as folhas ou pedaços de cascas o pó da estrada a trilha na serra a vista do alto um banho em águas cristalinas os sentimentos aos meios um veado campeiro um expirar e expirar um voo e um carquejar muito obrigado pela atenção de todo um grande prazer obrigado obrigada Lívia então agora nós vamos ouvir a dona Lontina a dona Lontina de Alto Paraíso lembrando coralina né cabecinha branca que escreve poesias dona Lontina a senhora vai contar pra nós como a senhora escreve poesia desde quando viu e porque que escreve tá fica à vontade acontece o seguinte eu sou natural de Palmeiras de Goiás meu pai é natural de Hidroland eu estudei em Terminópolis então quando eu era criança que tinha festinha na cidade os professores pediam pra gente falar poesia nas festinhas então a gente falava e aquilo eu cresci com aquele intento mas como eu morava na roça o marido era brabo eu sou mãe de 12 filhos cozinhando papião buscando água no rio sócando arroz no pilão não tive esse tempo então depois que eu fiquei viúva mudei para Alto Paraíso tinha um prefeito chamado Divaldo que foi assassinado a viúva nesse tempo não era viúva com as amigas ela sempre me dizia Londina você tem talento de escrever um livro de falar poesia que tempo é esse que você está perdendo está envelhecendo então eu comecei a escrever aí eu perdi um filho assassinado entrei em depressão o meu alívio era escrever livro fazer poemas sobre a natureza de Alto Paraíso então eu quero falar com vocês o seguinte inclusive eu fiz o primeiro o segundo livro aqui com uma mosca estou vendendo que eu estou precisando muito de fazer uma cirurgia do olho esquerdo estou com catarata e pterígia e eu quero falar para vocês um convite que eu fiz em poema convidando o governador e o presidente para mim conhecer as belezas de Alto Paraíso mas eu falo em pé então eu digo assim eu quero fazer um convite ao presidente Jair Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado para vir em Alto Paraíso para conhecer melhor a Chapada dos Veadeiros o lugar abençoado onde há tantas riquezas começar pelos frutos do cerrado a um parque nacional em proteção à natureza onde pequenos pássaros aves, animais ainda encontram um pouquinho de defesa conhecer o Vale da Lua a lugar de tão grande perfeição lugar que só a mão de Deus e a natureza pode criar com a sua poderosa e abençoada mão conhecer tantas cachoeiras com altura deslumbrante por onde desce água pura cristalina como pedras e brilhante as águas descem as cascatas rebolando assanhada parecendo até uma noiva toda feliz e encantada vai deixando um sereno branco que coisa mais bela e mais amada mas quero que eles conheçam também a história dos cristais que são guardados na terra protegidos por leis ambientais cercados de morros e serras serras que foram formadas pelo dilúvio de há muitos anos passado aquele dilúvio que levantou a Arca de Noé com o povo abençoado mas quero que conheça também a velha história do antigo viadeiros um deserto solitário para os habitantes primeiro onde não tinha estrada não tinha asfalto era só buraco serra e despenhadeiro lá pro lado do sertão ah Jesus era de doer o coração quantas pessoas iam vir morrer com uma leita com sarampo com fome e até assassinada e muitas dessas eram enterradas sem caixão mas Deus do céu tem um plano certo em 1980 81 82 surgiu neste mundo um governador por nome Ari Valadão que veio com tão belos planos dando ao povo oportunidade construiu uma usina de álcool plantou lavoura de cana lavoura de figo lavoura de manga construiu tantas coisas mas teve a infelicidade de perder o seu filho em um acidente aéreo sofrendo o pior decepção foi embora mas deixou os seus rastros pra outros governadores que dessem a continuidade mas o qual foi transformou tudo em pasto lavoura de soja de feijão tudo ficou só na saudade na lembrança e no passado e eu deixo o meu abraço carinhoso a dona Maria Valadão ao governador Ari Valadão que trouxe tanta melhoria foi onde chapada dos viadeiros transformou em alto paraíso que hoje é o lugar que é com tanta beleza de gente de fora chegando e o nosso lugar abençoado melhorando obrigada 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 quem escreve poesia não morre viu ela é eterna viu eu vou completar 85 anos vou completar 85 anos dia 6 de dezembro faz palmas pra ela agora eu vou convidar a maior poetisa daqui da roda e tem um nome já aparecido nome de escritora famosa é a Emília Machado que ela escreveu a mandala que nasceu livre você vai contar pra nós um pouquinho do seu livro bom esse livro que eu fiz ele eu tava na minha escola sem fazer sem fazer nada num tédio então eu tive a ideia de fazer um livro e esse livro eu inventei assim aleatoriamente porque eu não tinha nada pra fazer e aí eu tinha uns materiais de desenhar a mandala e eu quis fazer esse livro daí minha mãe e minha gente me ajudaram eu fiz esse livro com oito anos parece que em 20 e agora tá com quanto? é sobre a mandala e agora você tá com quantos anos? uma mandala que nasceu livre 11 é uma história? é uma história? é uma história você conta a história da mandala e vai mostrando outras mandalas? é entendi você gostaria de ler alguma coisa pra gente? pode ser era uma vez em uma floresta no meio do cerrado uma pequena mandala que vivia com sua família ela era muito feliz brincava, pulava e até rodada vivia livre em uma tarde a pequena mandala saiu para brincar ela se distraiu e se perdeu sua mãe e seu pai ficaram muito preocupados eles procuraram procuraram e procuraram sua filha mas na hora de encontrar a pequena mandala ela é da vila de São Jorge viu gente não é de Alto Paraíso é município mas mora aqui na vila de São Jorge então agora eu vou convidar entre muitas pessoas especiais um que eu sou admiradora dele né tive o prazer de fazer resenha desse livro dele há muitos anos atrás e a gente se reencontra hoje na Chapada é o historiador Lula ele vai falar um pouco da carreira dele um pouco dos livros boa tarde a todos uma feliz Páscoa a todos sempre lembrando que o significado da Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade da da alquimia da passagem de uma geração toda até que a terra de Canaã pudesse ser é reocupada por um povo que era escravo no Egito e tomando aqui o que Dona Leandino falou também sobre o Arivaladão é vou contar uma história tá espero contar nesses oito minutos era uma vez uma pessoa que não era guia ainda que era eu e eu vim por causa do projeto Alto Paraíso eu vim de Goiânia alguns aqui me conhecem sabem que eu vim de Goiânia então era o ano de 83 tinha havido o projeto Alto Paraíso do Arivaladão e o Arivaladão filho que aliás é a primeira estátua de Alto Paraíso confere é a primeira estátua do Alto Paraíso depois entra do Divaldo que fez a prefeitura um curso antes teve a do fundador do Esperantismo na Boa Despeira Lazaroff é aí eu frequentava aqui muito São Jorge era época do São Corinto o São Corinto ainda era vivo ele tinha uma chacra ali na entrada do parque e a gente brincava de fazer turismo até que a coisa ficou missária veio um cidadão de Brasília chamado Elias que ele colocou a coisa assim nos eixos comerciais vamos assim dizer e o Elias era um cara muito incentivador da arte e da cultura além de de um guia um vamos dizer assim um promotor social e a gente era muito amigo e estávamos nesse processo todos juntos e aqui em São Jorge sempre com aquele interesse de trazer mais qualidade cultural ao turismo né como fazer isso né então quando foi um ano de 1994 para 1995 aconteceu uma coisa na minha vida particular que eu fui a São Paulo voltei e o nosso querido vereador Dada que está com o papai do céu ele veio de São Paulo também e trouxe pra mim uma informação que pra nós era só uma lenda mas ele trouxe a informação veraz documentada no romance de Jorge Amado aliás o romance não a narrativa não é bem um romance chamado o Cavaleiro da Esperança que é a vida de Luiz Carlos Prestes então ele falou pra mim que tinha lido esse livro na casa do pai dele e que lá realmente estava escrito que os revoltosos que era a coluna Prestes tinha passado na chapada dos veadeiros nos meses aliás nos dias de entre 9 a 20 de setembro e aí eu fui atrás desse prejuízo porque eu sempre fui um leitor eu fui à biblioteca municipal ele me dá aqui o Zé L. Badeira nunca tinha lido ele mata vi a primeira vez aí vi aquela narrativa fabulosa hoje ativa do Jorge Amado né da figura do Prestes achei ele muito interessante aí resolvi fazer uma segunda leitura porque eu raciocinei da seguinte maneira falei Jorge Amado é um escritor brasileiro mas ele não esteve no evento da coluna como é que ele soube tanta história da coluna aí na segunda leitura ele me deu a resposta ele falou que tudo aquilo que ele estava narrando e passou pra ele através das páginas comoventes e esparramadas das marchas de combate porque das marchas de combate que é esse livro aqui um livro meio desconhecido editado pela Alfa e Ômega Lourenço Moreira Lima Lourenço Moreira Lima que foi o bacharel o bacharel feroz ele foi secretário da coluna ele era o civil da coluna um advogado o bacharel e ele era um discursador muito brabo e feroz também porque ele pegava nas armas era um homem muito valente e ele escreveu quatrocentas páginas que é o diário o dia a dia da caminhada que foram vinte e cinco mil quilômetros pelos sertões brasileiros que é a nossa anabase a nossa grande jornada exemplar de coragem de dedicação de luta comandada por um gênio militar chamado Luiz Carlos Prestes com vinte e oito anos de idade capitão do exército um grande matemático geógrafo também e eu entrei em contato com esse livro fiquei muito comovido foi como se houvesse tido um colapso na minha vida eu fiquei grave sério não quis mais brincadeira entrei na universidade novamente comecei a estudar aí comecei a estudar as bandeiras paulistas aí comecei a estudar tudo aquilo que estava relacionado com as grandes caminhadas com as grandes jornadas por isso que eu fiz questão de falar da Páscoa hoje porque também a marcha do povo judeu é uma marcha de caminhada é um trânsito é uma passagem é uma Páscoa e a coluna também foi isso não foi derrotada se internou na Bolívia deu pau perada em termos de número de combatentes de 1.500 combatentes se internou na Bolívia 600 combatentes depois desse internamento morreram 300 combatentes pra mim Lula ele gostava muito das histórias e eu vi ele aqui em vários lugares aqui na Chapada você precisa escrever você precisa escrever você precisa escrever então a rigor não sou escritor eu fui assim meio empurrado pra escrever meu livro é um enorme plágio é um plágio de vários autores tá tudo disfarçado um plájão mas que eu fiz assim um plágio com muito carinho então eu homenagei principalmente em Lourenço que foi tão esquecido mas é tão cheio de adjetivos sobre nossa paisagem tá então trata-se de um livro só pra terminar um livro essencialmente eu diria assim um amigo meu me definiu em Brasília definiu em Brasília um amigo de Brasília ele falou isso aí é geopoesia o que você faz? você empresta a geografia os adjetivos que você gosta de usar sempre fabuloso admirável impressionante magnífico então eu peguei escrevi meu pequeno livro que é um livro que é um livro de geografia um livro um pouco de história um livro um pouco de cultura sobre nossa chapada porque eu quis emprestar ao turista como se fosse assim uma informação um roteiro eu até costumo dizer só fechando que a parte mais importante do meu livro por que me pareça é a bibliografia é o roteiro bibliográfico porque aqui eu dou a pista pra todo mundo fazer o caminho que eu fiz em termos de pesquisa aliás ainda falta muito eu fui muito explicente poderia ter estudado muito mais estudado muito mais escrito muito mais mas estamos aí tá eu quero parabenizar a iniciativa aqui em São Jorge acho que é a primeira vez que eu participo da iniciativa cultural já está há tantos tempos aqui e estou muito satisfeito muito alegre desejo muito sucesso a vocês muito obrigado Lula tem uma segunda edição do livro do Lula cadê a segunda edição? a primeira tudo mais ou menos produzido por mim tá a primeira a gente precisa fazer uma vaquinha aí pra fazer a próxima edição dele aí que eu não tenho livro e aqui está a segunda e o João Prestes lá de Calópolis que ele tornou uma gráfica pra mim o nome do livro o João do livro é é um plástico também entre entre simos nublado uma solidão selvagem porque esse livro nasceu na verdade não por causa da indicação do filho do Prestes mas depois que eu fiz a expedição até Belém teve muitos problemas eu fiquei muito triste aí uma forma de superar tudo isso foi aquelas nuvens de fumaça que entra ali do moinho em alto paraíso eu estivemos nublado simo nublado uma solidão selvagem simo nublado uma solidão selvagem muito bom gente palmas eu acho que as escolas deviam convidar Lula você para contar essas histórias né muito conhecimento então dando continuidade gente nosso tempo parece que já está fechando em todos os sentidos né vamos ser mais rápidos agora eu vou convidar o artista plástico Otoniel Fernandes que ele expressa através de livros né as suas obras o Otoniel é de alto paraíso também Otoniel conte um pouquinho da sua trajetória Obrigado Eu sou essencialmente pintor de paisagens com o meu querido colega ali Marcos Brasil inclusive estamos expondo juntos eu, ele e a Cris Maia aqui na portaria do Parque Nacional né e então sou pintor não sou escritor e usando as palavras do mestre Lula que inclusive já escreveu nos nossos dois livros aqui eu me atrevi a escrever alguma coisa nesse livro que eu fiquei pintando as paisagens e as cachoeiras da Chapada aí o mestre Lula sabe que eu também é assim eu plagiei o grande Teodoro Sampaio né escritor viajante então a maneira que o Teodoro Sampaio escreveu nas viagens dele pela Bahia eu achei aquele estilo tão bonito assim tão livre e elegante e com a descrição assim tão impressionista também falando da paisagem da luz da cor dos sertões e eu pude assim fazer uma narrativa desses passeios pelas cachoeiras da Chapada enquanto eu pintava então aqui nesse livro eu escrevo um pouquinho sob a inspiração do Teodoro Sampaio como se ele tivesse vindo aqui visitar a Chapada aí tem do lado de cada pintura tem a foto onde eu estou pintando naquele sítio né esse livro vai ficar aqui na biblioteca da AJO e vai ficar direto para a consulta também nós temos um ateliê lá em Alto Paraíso uma biblioteca que esse livro também está lá à disposição né para a consulta e aqui na introdução desse livro nós temos um texto do Lula tem um texto do Fernando Previdente de outros amigos que colaboraram explicando um pouco o que é a Chapada e aí o mais recente daí ateliê ao ar livre porque eu gosto de pintar ao ar livre na paisagem aí isso aqui é uma continuidade chegou agora ateliê ao ar livre no jardim de Maitreia né essa nossa região tão querida e o mestre Lula de novo esse grande plagiador de Deus né que conhece tão bem a nossa região ele escreveu a introdução contando coisas pitorescas aqui da Chapada e do jardim de Maitreia tá aqui tem alguns poemas de alguns colaboradores também ilustrando as paisagens do Maitreia e nesse aqui eu não escrevo nada eu fiquei só pintando e também esse livro vai estar na biblioteca da Ajor e tem mais outros dois livros que fizemos sobre os temas goianos nesse mesmo estilo que é o rio Araguaia e o rio Tocantins que o Lula também fez a expedição aqui desde as nascentes do Tocantins até Belém onde ele se encontra com o grande Amazonas e todos esses livros esses quatro títulos vão ficar aqui pra consulta permanente e lá no nosso ateliê pousado em Alto Paraíso de Goiás então é isso obrigado pela oportunidade obrigado Guilho pelo convite e parabéns pelo evento dando sequência vou convidar agora o colega que super por conta de começar a escrever muito me veio uma ideia de um dia fazer um livro mas parecia uma coisa muito distante um dia trabalhando em São Paulo uma produtora de audiovisual minha vida caótica eu estava separando eu estava com muitos problemas na vida pessoais eu encontrei um beija-flor dentro da produtora onde eu estava um beija-florzinho caído no chão todo tortinho lá e eu no susto eu nunca tinha chegado perto de um passarinho eu fiquei tão apavorado que eu tinha medo de machucar o beija-flor era tão delicado e aí eu peguei aquele beija-flor com muito cuidado e levei pra fora e abri a mão na hora que eu abri a mão ele pulou no meu dedo e ali no meu dedo muito cansado muito destruído ele conectou o olhar dele com o meu e a gente ficou se olhando por alguns minutos e ele foi melhorando foi se revigorando e aí uma hora ele voou esse encontro mudou minha vida ele mexeu comigo de maneira tão profunda que eu não conseguia nem entender na hora que ele estava voando eu engasguei que eu não conseguia chorar também não conseguia passar eu fui pro computador e comecei a pesquisar a simbologia sobre beija-flor e a simbologia que apareceu foi que beija-flor quando um beija-flor aparece que é uma simbologia xamânica quer dizer que pode acontecer uma mudança pra qualquer direção que o beija-flor voa pra qualquer direção então era pra ficar aberto pra deixar com que qualquer coisa acontecesse eu abri mão de todos os meus planos e falei então no universo manda aí o que você quiser eu faço e aí eu tinha acabado de lançar o meu primeiro longa-metragem e nessa semana ele foi selecionado pra ter a estreia internacional dele na Índia e eu nunca imaginei ir pra Índia nem tinha condição financeira de fazer isso mas dada a situação eu falei quer saber eu vou vender tudo que eu tenho vou ver o que acontece na Índia e aí eu segui essa história e essa história me levou a conhecer muitas pessoas e muitas entrar em contato com muitas histórias diferentes culturas diferentes e dessas encontros dessas histórias começou a me vir uma vontade profunda de escrever realmente essas coisas que eu tinha passado essas pessoas que eu tinha conhecido mas eu não gosto muito de autobiografia então eu queria escrever uma e eu sou ficcional eu gosto de fazer ficção gosto de escrever histórias inventáveis então me veio a ideia de escrever sobre esse beijator que eu encontrei sobre a história dele então esse livro a dança de Nahan Nahan é a alma do mundo então é a dança da alma do universo da alma das coisas então eu escrevi a história desse beijator e é sobre isso esse livro e essa história eu escrevi aqui onde eu vim para eu já vinha muito para a Chapada mas eu vim para cá para escrever o livro eu parei minha vida aluguei um cantinho que eu tinha seis meses que eu conseguia pagar ali eu paguei fiquei sem dinheiro mas sentei ali e escrevi esse livro aqui que é a dança de Nahan que é um o primeiro livro que eu escrevi é um amor é um filho mesmo é um parto ali então é óbvio que eu tenho uma profunda deixa eu ver o meu tempo também aqui porque também não é justo então não tem são quatro minutos então eu escrevi esse livro aí eu publiquei escrevi aqui na Chapada inclusive o Otoniel o Otoniel não era o livro ele nem sabe disso e enfim é um amor aqui querido e por conta dele eu acabei fazendo muitas amizades nesse período que eu tive aqui e por conta dessa amizade por conta da vontade que eu tinha de estar aqui de permanecer aqui eu fui me contatando pessoas e hoje em dia eu estou aqui como superintendente de cultura tendo oportunidade de conhecer pessoas que nem essas que estão aqui que só acrescentam uma vontade de fazer um segundo livro com mais histórias assim então eu queria agradecer o convite imensamente só que é um privilégio estar entre vocês um privilégio ouvir as histórias de vocês quero muito ler os livros e agradecer ao pessoal da Casa de Cultura porque uma oportunidade como essa da gente poder falar um pouco sobre as nossas criações é tão bonito é tão digno a gente se sente dignificado de ter uma oportunidade dessa então obrigado agora vou convidar o meu amigo Paulo José jornalista que escolheu São Jorge para ficar sentado ali na porta observando a vida de São Jorge escrevendo tomando uma cerveja a gente se conhece há vários anos sempre ele nessa expectativa tomando cerveja e olhando as ruas de São Jorge aposentou do jornalismo agora ele é curador do evento e ele vai falar dos livros dele inclusive tem um livro muito bom sobre o céu claro boa tarde boa noite eu sou de Goiânia eu conheci a Chapada em 1987 e desde então nunca mais deixei de vir me envolvi tanto com histórias pessoas e a natureza que há sete anos eu moro em São Jorge bom como vários apoiamentos mostraram aqui para além do conteúdo todo livro tem a sua história de livro então eu vou mostrar três delas aqui que tem a ver comigo que é o livro do seu José Raimundo de Oliveira que chama-se Histórias dos Garimpos de Cristal na Chapada dos Veadeiros em qual eu fui editor esse livro o seu José Raimundo queria mostrar para os chegantes desinformados que eram os turistas bem os turistas e os primeiros ambientalistas que tinham a visão na opinião dele muito distorcida do que foram os garimpos que além dos garimpeiros tinham as famílias suas histórias de vida seu passado as suas perspectivas suas esperanças e ele escreveu um livro incentivado por várias pessoas e aí finalmente nós editamos esse livro foram 90 páginas de caderno que ele escreveu à mão é claro e depois foi transcrito editado incluímos fotografias e lançamos inclusive aqui na Casa de Cultura Cavadeiro de Jorge bom posteriormente depois deste livro veio este aqui do do seu Domingos que é Minhas Aventuras na Chapada dos Veadeiros este livro ele é filho deste do seu Zé Raimundo pelo seguinte motivo quando o seu Domingos viu o livro do seu Zé Raimundo e o seu Zé Raimundo tinha chegado aqui na década de 60 e o seu Domingos na década de 40 ele falou não aquilo ali está até errado é mentira porque ele não tinha lido o livro na verdade mas ele falou ele é novato e não sabe de nada eu quero o meu livro também eu achei muito interessante a exigência dele de querer ter um livro eu também tenho direito a escrever um livro só que o livro dele era diferente porque ele gravava as histórias dele em vida cassete e ele passou pra mim foram quatro vidas cassetes cada uma de uma hora então são quatro horas de gravação foi o maior trabalho que eu já tinha na minha vida pessoal e depois editamos os livros ele conta as histórias dele as aventuras as aprontações é um livro de ficção que ele mistura com realidades né e aí eu achei interessante fomos pra frente e lançamos o livro dele o outro livro que veio também que tem outra história é o do seu claro história de um ícone na chapada dos viadeiros bom esse livro eu escrevi junto com a professora Fabi Gonçalves e ele nasceu de uma entrevista que ela fez com os alunos dela da escola de São Jorge com o seu claro inclusive foi a última entrevista que o seu claro deu entrevista formal em vida foi em outubro ele morreu em março do ano seguinte bom aí essa entrevista tinha ido pro jornal Acorda Dragão que é o jornal da escola que foi feito arrecadar dinheiro para os alunos pagarem a formatura e nós continuamos fizemos várias impressões e quando o seu claro morreu nós distribuímos o restante do jornal as lições que tinham restado bom só que a gente achou pouco acabou o jornal os exemplares a gente ia em alto paraíso fazer fotocópias para poder distribuir porque assim que ele morreu muita gente que se interessou pelo menos pela última entrevista pelo que ele falava porque finalmente eu fiz várias entrevistas do seu claro mas só nessa para os alunos ele confessou porque ele veio para cá vim para ficar rico antes ele não tinha dito isso bom aí nós pensamos não o seu claro merece algo mais vamos fazer um livro sobre ele então a gente partiu dessa entrevista incluiu ela como a primeira parte e depois fomos entrevistando moradores parentes quem tinha convivido com ele e incrementamos com um pouco da chapada dos veadeiros a história da chapada dos veadeiros como pano de fundo a história dos garimpos reforçando a presença dele aqui e aí lançamos esse livro que foi um livro muito legal do ponto de vista de aceitação que realmente valorizou porque o seu claro não teve iniciativa como teve o seu Zé Raimundo como o seu Domingos porque ele não se interessava para esse universo digamos da poesia ele gostava de contar casos até tem vários casos dele aqui no livro dele mas não em transformar em livro jamais vimos então é isso gente eu só queria deixar registrada essa presença já que ele não veio convidei mas não foi possível muito obrigado então é muito bom essas histórias que o João o João continua tomando cerveja vou continuar e escrever mais história mais história para escrever pois é muito bom o João tomar cerveja né Juliana para ficar contando as histórias agora a Jaque a querida Jaqueline vai nos contar um pouquinho da poesia do livro dela que eu acho que é uma prosa poética também né vou falar rapidinho a minha preocupação sempre foi a memória eu cheguei aqui em 93 estava terminando a minha dissertação de mestrado terminei aqui inclusive escrita a mão que na época nem luz não tinha mas quando eu levava para o meu orientador ele já começou a perceber a mudança do meu estilo e elogiava muito a minha inspiração então São Jorge sempre foi essa inspiração para mim ficou registrada lá e eu espero que esteja registrado aqui também era uma forma de sentar registrar o que se via naquela época claro o mundo que não está mais aqui mas que era muito rico e precisava ser registrado uma época que o povo ainda contava muitos caos tantos caos que até o livro do Zé Ramundo o seu claro falava não era bem assim não eles mesmo contavam cada versão então o livro chama luz quarteada também é inspirada no cristal eles diziam que o cristal quarteada é aquele cristal que tinha várias várias faces então como se fosse várias faces da mesma pedra e aí eu viajei na história várias faces de um conto um conto que aumenta um ponto e ele partiu daí dessa vontade de memória que eu acho que está cada vez mais necessária até em uma São Jorge em que já ficou tão perdida entre aspas claro que tem o lado positivo mas tão perdida essa história por conta da economia do turismo tem turistas aqui que nem sabem que aqui foi garimpo e apesar do garimpo a princípio ser uma coisa negativa mas ele era feito por essas pessoas guerreiras que não eram os que enriqueciam que enriqueciam eram os donos dos contratos né iam embora com o dinheiro e quem ficava eram esses guerreiros aqui que hoje fizeram hoje São Jorge está aqui assim hoje por causa deles mulheres e homens que garimpavam porque não eram só os homens então foi uma tentativa de registrar desde dentro porque minha única função já que eu não era daqui era tentar pelo menos registrar essas histórias que na época eles não conseguiam registrar então era só isso eu queria terminar só lendo é prosa poética mas o primeiro está mais perto da poética e é menor então queria ler para vocês ele é dedicado ao seu Antônio um antigo garimpeiro que já morreu tem tempo ele é dedicado ao seu Antônio que era um antigo garimpeiro que já morreu tem tempo mas era uma marca registrada da cidade com o cachorro dele que chamava Destino um violino que ele tocava e um bimbal de boca que ele mesmo fazia então é assim do derradeiro buraco não mais o cristal nem o homem restos só que outras mãos garimpeiras enterram seu sonho seu café forte agora frio pó sol brilho os guerreiros de Jorge já cansados avisam que a história no sangue verte fora um tempo de bravos alimentados de pedra histórias de mulheres e homens fortes que entoram diferentes cantos sobre a mesma melodia esse couro é uma pedra de cristal cheia de riscos por dentro luz quarteada pra cada lado em quarto do ponto obrigada vamos conhecer agora a Maria Fernanda Poletti que é daqui de São Jorge também é escritora boa noite boa noite a todos como vocês já me conhecem eu sou Maria Fernanda bom, aqui na fila desde o dia 18 sou autista feminista bruxa defensor dos povos indígenas sou tipo sou ativista mesmo e o meu livro ele é uma história ele é um livro feminista uma história de amor também ele é sobre Maria Madalena e a história de Maria Madalena do romance pela com Jesus e esse livro ele conta desde a história dela em que ela morava em Magdala em Israel até o dia em que ela foi morar na França o dia em que ela foi morar na França ele não está publicado ainda no meu livro mas ele está prontinho para ser publicado já e a gente só vai para a editora agora pois é eu aprendi eu gosto muito de escrever principalmente porque eu aprendi a ler e escrever com 12 anos de idade demorou um pouco mas eu consegui e foram dois anos escrevendo Amada de Cristo tem outros livros que eu ainda estou escrevendo mas Amada de Cristo é que vai ser publicado agora e tem que verão outros livros e eu queria eu também escrevo poema poesia e eu queria ler para vocês um poema meu deixa eu pegar aqui no caderno como eu sou feminista a minha paixão a minha maior das paixões são as mulheres porque a gente mulher passa passa por muita coisa a gente continua em pé e esse poema é o seguinte a mulher é símbolo de força a mulher é sinônimo de poder desde o dia que nasce até o seu último suspiro ela tem uma luta diária e um conflito no seu coração feminino a mulher é o sagrado feminino ela é a luta do feminismo seja ela preta ou branca pobre ou rica santa ou puta cristã ou bruxa bela ou feia deus ou rainha a mulher gera vida ela ilumina como cristais e se expande como estrelas a mulher é livre a mulher é guerreira a mulher é tudo como beleza de flores e ela não está só se chama mulher e no caso da eu tenho uma conexão com Maria Madalena muito grande desde pequena mesmo sem ter muitas informações sobre ela eu já amava como uma rainha não dizem que Jesus é o rei pois Maria Madalena é uma rainha e é isso a mala de Cristo vai ser publicado logo logo eu espero que vocês leiam obrigada eu queria agradecer a Ana Ferrares e ao Juliano Bessa e a Casa de Cultura pelo convite e tenha uma boa noite obrigada muito bom parabéns depois quero conhecer sua obra de perto agora nós vamos convidar aqui a Edmara que é você escreve essa cultura africana é mestre pela UNB especializada em está muito escuro aqui é em cultura africana e afro-brasileira então ela vai contar um pouco da obra dos livros que ela escreve boa noite a todos todas e todos aqui presentes estou muito feliz de estar aqui quero agradecer o Guile Juliano equipe é sempre bom vir aqui beber da fonte das culturas desses encontros dessas possibilidades de encontro eu ainda vou ter meu primeiro livro publicado vai ser publicado esse ano por livre e espontânea pressão do FAC é a minha pesquisa do mestrado para quem não me conhece eu sou Edmara eu sou de Cavalcante nascida e criada lá estudei artes cênicas na UNB quando eu fui embora eu fui embora negando tudo e todos fui embora não reconhecia que o meu lugar era um lugar rico que tinha uma cultura muito rica então eu fui embora negando tudo queria ser atriz queria trabalhar na Rede Globo e eu só queria voltar para Cavalcante só se fosse para dar autógrafo para as pessoas e aí o meu encontro com a universidade foi bem bacana porque eu fui fazendo algumas disciplinas e fui me desconstruindo e aprendendo que o meu lugar tinha um valor que eu também tinha um valor sou muito grata ao Lula 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 2022 foi a parte das políticas culturais que vieram na época do governo Lula que eu pude me reconhecer como artista entender que eu tinha um lugar no mundo que o teatro podia fazer parte desse meu lugar no mundo e e aí eu comecei a interessar eu queria saber como a minha área de conhecimento era o teatro eu queria entender como que como que o teatro poderia contribuir para de alguma forma para a minha comunidade então logo em seguida eu me deparei com a cultura local a cultura local caulinga e eu comecei a pesquisar sobre o ensino do teatro em comunidades negras rurais o início da minha pesquisa ela tinha um viés bem colonizador porque eu imaginava que eu ia salvar a comunidade e e aí ao longo dessa pesquisa eu descobri que eu que estava sendo salva porque eu fui desconstruindo as minhas visões unilaterais fui desconstruindo meu racismo que foi que me foi ensinado fui fui entendendo o que que era dialogar porque as vezes a gente tem uma proposta de pesquisa para dialogar mas a gente acaba impondo a gente só fala fala e não ouve e quando eu comecei a aprender a escutar e a me colocar no lugar de escuta foi quando eu comecei a a ter uma experiência de verdade com a comunidade aprender a ouvi-los a minha experiência foi com a juventude calunga então eu fiz um recorte de pesquisa com os jovens que vinham envolvindo a comunidade para poder estudar em Cavalcante e quando eles saiam das suas comunidades para poder trabalhar estudar em Cavalcante eles acabavam se deparando com preconceito com a discriminação e aí a minha proposta de pesquisa que eu vou que vai ser publicada fala um pouco sobre eu propus a sistematização de uma metodologia de ensino do teatro visando a apreensão corpórea a ressignificação de conceitos o fortalecimento e a reapropriação da cultura local pelos jovens quilobolas da comunidade calunga do município de Cavalcante goiás além da pedagogia do teatro o escopo teórico metodológico desta pesquisa baseia-se em estudos da história oral e da antropologia visual para o levantamento e análise de materiais pela e na própria comunidade como danças cantigas e relatos da cultura local tentamos propiciar por meio das técnicas teatrais o estabelecimento de relações de aproximação e distanciamento entre os sujeitos envolvidos e as suas performances culturais tais ações possibilitaram o contato dos jovens com uma nova linguagem aproximando-os dos costumes e tradições de sua comunidade possibilitando assim a valorização do conhecimento legado pelos mais velhos aos mais novos dessa forma um dos aspectos marcantes desse processo de ensino e aprendizagem é o modo pelo qual a memória desses jovens é acionada e ressignificada por eles então essa é a pesquisa que vai ser publicada vai ganhar uma versão um livro eu vou dividir a coautoria do livro com a minha professora orientadora Roberta Komazaka Matsumoto ela é professora do departamento de artes cênicas da Universidade de Brasília e uma das coisas mais incríveis dessa pesquisa foi o retorno porque as vezes a gente vai lá pesquisa pesquisa e nunca retorna o que você pesquisou e uma das formas que eu achei de compartilhar a pesquisa com a comunidade foi de forma prática a partir dessa pesquisa eu idealizei junto com os jovens a mostra de teatro afrocena que teve a sua primeira e...